E agora quem volta a falar com a gente é a Kelly Borges ao vivo para trazer agora informações sobre a instalação de pias em áreas públicas de Joinville. Kelly, a gente sabe da importância do lavar as mãos e tem previsão então de quando deve começar esse trabalho pela cidade? Tem sim, Sabrina. Quem vai realizar esse trabalho é a Companhia Águas de Joinville e segundo ela, esse serviço começa a ser feito a partir de amanhã. A previsão é instalar sete pias no total nos pronto-atendimentos, no parque da cidade, também no Zobotânico, no Batalhão do Exército e no Terminal Central. E a ideia, como você bem disse aí, a iniciativa é justamente disponibilizar para as pessoas uma forma delas realmente higienizarem as mãos, não só com álcool em gel, mas lavando essas mãos mesmo nesses locais que são bastante frequentados, que tem muita movimentação. E o investimento total previsto aí para essa obra, para esse serviço de instalação de pias, é de 10 mil reais, Sabrina. Kelly, agora sobre a prescrição da cloroquina, a gente tem acompanhando, vem noticiando aqui. Tem um balanço aí de quantos pacientes já receberam medicamento aqui em Joinville, que começou ontem, né? Olha, segundo a prefeitura aqui da cidade, desde sexta-feira, 10 pacientes já foram receitados com a cloroquina para fazer o tratamento contra a Covid-19. Só que, claro, a gente reforça, né? Essas pessoas, elas fizeram todo um acompanhamento, elas tiveram uma consulta médica, elas fizeram exames e elas continuam sendo assistidas para evitar os problemas colaterais. E ontem, elas puderam fazer a retirada da cloroquina nos três postos disponíveis, onde tem a medicação pelo SUS. Aqui em Joinville, esses postos são o do Bucarem, o do Cossi Silva e também Jarivatuba. E a gente aproveita, Sabrina, para mostrar, porque nós temos um vídeo que foi enviado para o Balanço Geral, da médica Nisi Yamaguchi. Ela é uma especialista que tem discutido muito o assunto, principalmente sobre o resultado do uso da cloroquina no tratamento. Ela participa de discussões nacionais e a gente vai acompanhar o que ela tem a dizer sobre o assunto. Existe uma coisa bastante importante hoje, que é o tratamento precoce da Covid-19. Os pacientes que fizerem o tratamento, os primeiros sintomas, que são o nariz escorrendo, falta de sensibilidade olfativa, falta de paladar, olhos vermelhos, às vezes é só uma diarreia, às vezes é somente um problema tipo viral, eles podem se beneficiar de um tratamento imediato com hidroxicloroquina azitromicina e zinco. Esse tratamento, ele consegue fazer com que as pessoas não evoluam e que não vão para uma UTI parar mais tarde. Na realidade, um percentual de pessoas ficaria curado de qualquer maneira, mas para aqueles que não ficariam curados, isso faz toda a diferença. Então, no segundo dia, é o melhor período para você já começar. Existe uma coisa muito importante. Se nós hoje tivermos uma interrupção da ação de darmos hidroxicloroquina nos lugares onde nós já estamos dando, nós vamos ter um aumento de mortes. Isso foi feito na Suíça, onde por causa de um estudo absolutamente fantasioso, que era o estudo do Lancet, foi interrompido o tratamento durante um período, e nesse período aumentou o número de mortes. É o que agora estão tentando fazer com o nosso Brasil.